Muito boa noite, senhor. O grande carcarejador de sua família, vejam só, muito amigo do pássaro mítico. Senhores, vejam o quanto que a natureza de Deus é perfeita. Se Jesus aparecesse, ficasse na tua frente, mesmo assim você ainda não iria acreditar. Quero apresentar novamente o grande carcarejador, senhores. Ele está aí sentado, chocando a humanidade agora. A transição planetária.